Olá, bem-vindo a mais uma edição do Sport Time. Hoje a gente vai mostrar como é o trabalho de um professor de tênis. Tem ainda a estreia do quadro Cuide-se Bem, com dicas de saúde e beleza para quem pratica esportes. Depois você vai ver a cobertura completa da primeira etapa do Campeonato Metropolitano de Mountain Bike Marathon. Muitos desafios para os mais de 700 ciclistas participantes. Então fique com a gente nesta próxima meia hora só de esporte. Imagine uma loja com mais de 500 biquínis expostos. Uma coleção atualizada o ano inteiro. Uma coleção fitness com bom gosto e variedade. Uma loja aconchegante, onde você encontra as principais marcas nos mais diferentes tamanhos, inclusive plus size. Pare de imaginar e venha conhecer a Jaqueline Borges Fitness Wear. Agora são duas lojas no mesmo endereço, para te atender ainda melhor. Jaqueline Borges Fitness Wear. A moda de uma vida saudável. Vou dar uma dica para vocês hoje. Vocês estão no mar ou estão na piscina, estão observando alguém se afogar. O que você deveria de fazer nesse instante? Saltar, correr e salvá-la? Não, não faça isso. É muito perigoso. O estado dessa pessoa é desesperador e ela vai te afogar também. Então procure olhar ao seu redor, se tem uma prancha, uma garrafa pet, alguma coisa que você possa lançar para essa pessoa, para que ela se segure e comece a se sentir mais segura. E então você tem a possibilidade de tentar ir ajudá-la. Apoio. Amaral Natação. A única com sete piscinas. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com o seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br Ligue 991935 Ligue 991935